Quem faz todo o povo cantar e sorrir, quem faz a galera vibrar e aplaudir? É a onça que vem na floresta, de carabinca na festa, não venha de gravar, tá aí? Quem faz todo o povo cantar e sorrir, quem faz a galera vibrar e aplaudir? É a onça que vem na floresta, de carabinca na festa, não venha de gravar, tá aí? Ó o silêncio da manteca, o som do calor, brincadeza a Lucião, a chegada Eu naveguei pelo rio-mar, pra garantir e cabistar, na ilha que o Pucu abençoou De povos guerreiros e até namorada, a terra encantada que o dia amargou Presente para o imaçor, vambora, o da cica e o doco contou, o sonho que me perdiçou É ará, urupiras caíboras ao luar, e poder do Guaraná, xaiara É ará, urulá, urulá, urupiras caíboras ao luar, e poder do Guaraná, xaiara É o silêncio da manteca, o doco contou, esse canto que me perdiçou Quem é, quem é, quem é É ará, urupiras caíboras ao luar, e poder do Guaraná, xaiara Heranças, heranças que o tempo guardou, é a senha vinheta, para doar O ritmo canto foi A vibração que vem nos encantar Bate o tambor na tradição A silencio está nesse chão A lenda renasce em versos e se faz real Reparentiza o carnaval No olhar caiu de novo a emoção ao ver O meu povo campeão E a Europa do Eirar Coluziu uma estrela Quem faz todo o povo cantar e sorrir Quem faz a galera vibra e aplaudir E a onça que vem na floresta E a galera vibra na festa A ideia de gravata Quem faz todo o povo cantar e sorrir E a onça que vem na floresta E a galera vibra na festa A ideia de gravata Morte o silêncio da mar Beboa o som do tambor Brincantes anunciam a chegada Eu naveguei pelo rio e o mar Pra garantir que a bichada Na ilha que tudo abençoou De povos guerreiros e a dona lourada A terra encantada que o dia marcou Descei de paro e vazou E a onça que o tempo guardou Essa energia que baila no ar O ritmo, o campo, oi A vibração que vem nos engajar Baixa aí, baixa aí, baixa aí Fora a tradição Não se desista nesse chão A merda é pra cinco braços e se faz real É parentes, um carnaval, um olhar Caiu de novo a emoção É o seu povo campeão E a Europa doente Vamos de um paixão Que mora no meu coração Vem, faz todo o povo cantar e sorrir Vem, faz a galera que vai aplaudir É a onça que vem na floresta De cara que tá na festa Na aldeia de gravata Vem, faz todo o povo cantar e sorrir Vem, faz a galera que vai aplaudir É a onça que vem na floresta De cara que tá na festa Na aldeia de gravata E a opção Vem, faz todo o povo cantar e sorrir 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 Eu naveguei pelo rio, o mar Pra garantir e garfixar Na ilha que torcou A abençoou De pobres, guerreiros, eterna morada A terra encantada que o dia marcou Descente para o invasou Vem, faz todo o povoumes Vem, faz todo o povo cantar e sorrir Prec 67 Duque, vem, faz todo o povo cantar e sorrir E quem, faz todo o povo cantar e sorrir E quem é, quem é, quem é, quem é Forro, piasca emvor. A terceira escola da noite está entrando na avenida Acadêmicos de Gravataí, que está cantando em vermelho, preto e branco, caprichando e garantindo. Gravataí te leva a festejar na ilha de Tupinambarana. Gravataí te leva a festejar na ilha de Tupinambarana.